São Paulo e Esporte Recife, pessoal, fazem o jogo da volta da Copa do Brasil 2023. O jogo será nesta quinta-feira, pessoal, quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, às 19h30, 7h30 da noite, no horário de Brasília. O jogo nesta quinta, no Morumbi, em São Paulo. O Esporte Recife tenta reverter um placar adverso que teve lá em Recife, de 2x0, São Paulo. Então, precisando reverter esse placar. Onde vai passar esse jogo, pessoal? Em que canal passa esse jogo ao vivo, com imagem às 7h30 da noite de quinta? O jogo passa no Premiere. O jogo é exclusivo do Pay Per View Premiere, pessoal. Diz aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo, se vai dar São Paulo, se vai dar Esporte aí na próxima fase. Bom jogo a todos, um grande abraço, até mais.